Um homem de 43 anos, ele morreu depois de perder o controle da direção de uma moto e bater contra uma árvore. O acidente foi registrado na BR-116, perímetro urbano da cidade de Alpercata, aqui pertinho da gente, né? Deixa eu chamar o Miguel Braz aqui, já tá virando aqui pra meio-dia, viu Miguel? Boa tarde pra você. A informação, infelizmente, da morte, né Miguel? Excelente semana pra gente. É, Nico, boa tarde pra você. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente pelo Balanço Geral. Uma ótima semana pra você também, para todos que nos acompanham. É o seguinte, infelizmente, o fim de semana foi marcado por tragédias aqui na nossa região, viu? Neste caso, de acordo com as informações, o Tony Allan Gleidson de Oliveira seguia para Alpercata para dar aulas, já que, de acordo com informações, ele era profissional da educação física. Porém, algumas testemunhas que presenciaram o acidente acreditam que ele tenha sofrido um mal súbito, perdido o controle da direção e batido contra a árvore. A gente viu aí nas imagens que, após o choque contra a árvore, a batida contra a árvore, o homem ficou caído sobre o meio fio, mas, infelizmente, ele morreu no local, viu? As autoridades policiais, socorro, foram acionados para essa ocorrência. Todas as providências foram tomadas e, infelizmente, Nico, essa tragédia aqui na nossa região. E um detalhe, o Tony completaria 44 anos amanhã, dia 19. E é claro que a gente lamenta este ocorrido e externa os sentimentos aos familiares da vítima, Nico. É, e esse detalhe final, né, Miguel, só faz ficar muito mais marcante, né? A morte já é, por si só, um advento difícil da gente assimilar, quando é decorrente de tragédia de ocidente, mais complicado ainda. E aí, com esses requintes de crueldades, né, na história, no destino, morre prestes a estar no dia natalício, né? Que tristeza, que tristeza. Sentimentos aos familiares e amigos. Você disse bem, viu, Miguel? Um fim de semana de muita tragédia, de muito acidente nas estradas da nossa região, né? Já antecipando aí aquela dica de cuidado, né, gente? Todo cuidado ainda será pouco. Obrigado, viu, Miguel?